Caléu, a feira de Mulherim. A feira de Mulherim é o quilo de sal, e o que é mais, e o quilo de farinha é seca. E a água? A água que ela vai buscar debaixo. Aí depois de uma semana... A primeira feira, uma semana é o teste. É o teste. E depois de uma semana? Depois de uma semana ela tem tudo na vida. Aí depois de uma semana ela tem o que ela quiser. E se reclamar é o que? Mande embora. Se reclamar é 24 horas pela... 24 horas que nem a água do batista. E se não for vai... 24 horas que nem a água do batista. E se não for vai achada pelo cabelo, né? Se ela não quiser, vai embora. Olha, vai embora, me esquenta a cabeça do velhão. Se esquenta a cabeça do velho. Vai achada pelo pé, né? Se esquenta a cabeça do velho. O velho que nem a água do batista. Se o velho perder a cabeça, é a coisa mais baixa. Mata o sangue, doutor. É bocado. É bocado é. Olha o que tem, irmão.